Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícias Diversas, já de não ser quem vai tirar sua carteira de motorista. Vamos acompanhar o vídeo? Fiz o que eu tinha que fazer de trabalho e agora eu sentei pra fazer uma coisa que eu duvido alguém acertar o que é. É no computador, vou ligar agora, mas assim, ninguém imagina isso, mas eu quero ver. Dormir é só de domingo. Hum hum, eu amava, desci, já era viciado. Eu usava aqueles códigos pra ganhar muito dinheiro e comprar tudo, mas não joga mais tecidos. Gente do céu. Eu tô aqui lendo esperando alguém acertar e até agora anota. Terapia de terça-feira, amanhã teremos, hoje não. Ainda não. Eu parei tudo da minha vida pra focar somente na novela, então o plano é mais pra frente voltar com a marca, que é a minha paixão, que eu tô morrendo de saudade de criar, mas tô agora focadíssima. Ainda não. Eu quero voltar, em breve. Que dá um trabalhinho, tem sensação. Eu quero, é que é muita rede social pra inventar. Essa mensagem me fez refletir que falta um mês pro meu aniversário e eu não pensei em nada. O que que eu vou fazer? 21 anos. Independente do que eu fizer, o dia vai ser tudo. Primeira pessoa e única resposta que eu vi que acertou. E sabe o que isso vai ser, meu pai? Gente, eu estou na reta final de terminar as aulas teóricas. Eu tô há muito tempo já fazendo aqui, eu só tô contando pra vocês hoje. E aí vou começar as práticas, mas eu tô... vai ser um desastre. Vou comprar um carro, vou comprar carro, vai assim, vambora. E aí pessoal, gostaram? Deixem aí nos comentários. Eu vou pedir pra você que ainda não é inscrito aqui no canal. Se inscreva, deixe seu like, ative o sininho, pra toda vez que eu postar vídeos novos que vocês estarem recebendo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.